Em algum lugar do Brasil, cuida, dia 11 de setembro de 2020, sábado, em algum lugar do Brasil, cuida na vida, o vilado tá por ali, e o outro tá por aqui cantando, ele tá onde, ele tá onde que eu tô vendo ele, cuida na vida, descubra aí onde é que ele tá, cuida, onde é que esse danado tá, tá assim, bora, bora meu filho, solte o som, ele tá em algum lugar do Brasil, puxa, olha onde ele tá, rapaz, pendurado no bolso, bora meu filho, solte o som, cuida na vida, papai, que é assim, rapaz, cuida em algum lugar do Brasil, peculando ele, ele vai ficar pendurado no meu bolso, olha só, Olha só, olha não, filho, olha pipoca, solte o som, meu filho, pipoquinha, viu, só por cá, posso embora, filha tá por ali na frente, ali, dando uns cantados por ali, cuida na vida, valeu rapaziada. Olha só, 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 olha só